Giro Esportivo, oferecimento do Motos, Vilagionete Telecom, Los Esportes, VP Solar, apresentação Márcio Laporte e Eder Barbosa. Olá, viva o esporte! Está entrando no ar o programa Giro Esportivo, hoje 6 de abril de 2024. No programa de hoje você confere tudo sobre a primeira partida da final do Capixabão Superbet. Tiago Hoffman propõe e governador sanciona a lei antirracismo. E mais, Comissão de Turismo se reúne e fala sobre o desenvolvimento do Caparaó. E você, Eder, quais são os seus destaques? Destaque especial do programa de hoje foi a abertura da segunda Copa Movimento da Categoria e ainda, todos os destaques das quartas de final da Copa Noroeste. Não saia daí, não mude de canal, porque daqui a pouquinho, no ar, o Giro Esportivo! Olá, fãs de esportes! Sejam todos bem-vindos! Viva o esporte! Está no ar o Giro Esportivo com a volta dele, Eder Barbosa. De volta, sabadão! Bom dia, Márcio! Bom dia para todo mundo ligado no Giro Esportivo, o sábado final de semana e, é claro, com muitos destaques no esporte amador e profissional, o Giro Esportivo está no ar. Para começar o programa, vamos falar da final, a primeira partida, Capixabão Superbet. Eder Barbosa, os xarás, Rio Branco estão na final. Algum favorito? Rapaz, ninguém esperava Rio Branco de venda nova, o Polenteiro, na final, mas chegou, começou a competição daquele jeito. No Capixabão, muitos apostavam o Rio Branco Polenteiro rebaixado para a Série B, mas se superou na competição e foi batendo nos adversários e está na grande final contra o Rio Branco, o Capa Preta. Dois jogos no Kleber Andrade e aí o Rio Branco, Capa Preta, não tem como dizer o contrário. É favorito nessa final do Capixabão. Eder e amigo fã de esportes, o Giro Esportivo esteve com o Rodrigo César, que falou sobre a expectativa das finais e, é lógico, sobre o caso de racismo que ele sofreu. Confira. Todo o planejamento que nós tivemos lá, em novembro, quando foi contratado para o Rio Branco, está se concretizando agora. Foi tudo feito com muita tranquilidade, com muito pé no chão, com muito trabalho. Os atletas entendendo a forma de jogar, a forma de gerir a equipe, o dia a dia. Jogadores muito renomados, a gente conseguiu gerir esse grupo de uma maneira muito boa, eles entenderam. E a gente está feliz de ter chegado até a final. Agora é fazer grandes semanas de trabalho para conquistar esse tão sonhado tido para o torcedor Capa Preta. Rodrigo, no último jogo, você sentiu dificuldade de comandar a equipe? Haja vista o fator extra-campo, a chuva? A chuva prejudicou bastante o jogo em si. A comunicação dos atletas ali foi muito ruim. Mas a nossa equipe soube jogar o jogo. Foi uma equipe aguerrida, uma equipe muito valente e que soube matar o jogo na hora certa. A outra polêmica é que você sofreu na pele, pela cor, um ato de racismo grave. Como é que você ficou naquele momento? Superou? Você buscou a família? Como é que foi esse momento? Cara, superei. Fiquei muito triste no dia. Principalmente pela minha mãe, que estava na arquibancada e ouviu o torcedor me xingando. E ela ficou muito triste. Foi para cima dele. Falou umas palavras para ele também lá. Então, a tristeza foi de toda a família. Mas hoje estou superado. Minha mãe está superada também. A gente torce que não tenha mais isso nos estádios. A gente continue trabalhando com alegria, levando alegria para o torcedor. É, Adé, o Rodrigo foi sensato quando ele falou do racismo e falou também das possibilidades do Rio Branco. Certo. O Rodrigo César, ninguém quer passar por essa situação que ele acabou presenciando no estádio, no seu local de trabalho. Enfim, é complicado falar sobre isso e está muito em alta a cada dia que passa. Em qualquer lugar do mundo está acontecendo essas questões. É lamentável e tem que ser combatida. E sobre o jogo das finais, o Rodrigo César é o cara campeoníssimo. Nos últimos anos, campeão como jogador, como treinador, por onde passou, levantou taça. E, é claro, está almejando já levantar essa primeira taça pela equipe do Rio Branco. É, Adé, e nós conversamos também com boa gente, o Boa Praça, o massagista Roberto do Rio Branco. É mais uma final da minha carreira. Eu só queria agradecer a Deus, primeiramente, e aos companheiros, cara, que trabalham com seriedade, rapaziada. Aqui, o Rio Branco, hoje, é uma família de verdade, entendeu? Então, agradeço, agradeço vocês também pela cobertura que vem dando. É, Adé, que cara bacana, que cara sensacional. Ele que é da região de Marataízes. E a gente boa, né? Às vezes, no futebol, muito se fala dos jogadores, do treinador, e não se fala nessas pessoas que estão ali nos bastidores, que estão acompanhando o dia a dia dos jogadores, né? Massagista, fisioterapeuta, são pessoas que estão ali sempre lado a lado com os jogadores. Tem que se destacar também. Parabéns pra ele estar almejando aí também esse título pelo Rio Branco. Agora é hora de falarmos a VP Solar, uma das maiores da região sudeste. Confira. Prepare-se, você não pode perder. Conheça a Líder em Soluções de Energia Solar no Espírito Santo. Garanta uma economia de até 90% em sua conta de luz. Descubra como é ser atendido por quem realmente entende do assunto. Com uma equipe composta por especialistas, estamos prontos para fornecer todo o suporte necessário, antes, durante e após a venda. É oportunidade única pra você. Venha pra VP Solar e tenha um serviço de qualidade com rapidez e confiança. Valeu, amigo Vinícius, que também apoia o futebol em Nova Venécia e em Afonso Cláudio, Éder. Exatamente. Apoiando o futebol capixaba, isso é muito importante. Tem que destacar, né? Empresas, empresários que estão apoiando o nosso futebol. O futebol capixaba que está virando a chave com a chegada das safes esse ano. E é muito importante o apoio das empresas ao futebol capixaba. Éder, nós estivemos na Assembleia Legislativa e conversamos com Tiago Hoffmann, quem propôs a lei antirracismo nos estádios e nos arredores, sancionada pelo governador Renato Casagrande. Confira. Márcio, um prazer falar contigo. Você é uma pessoa fundamental para o esporte capixaba, porque você tem feito um trabalho de divulgação das ações esportivas do Estado do Espírito Santo. E nós fizemos essa lei aqui na Assembleia, sancionada agora pelo governador Casagrande, que trata outros deputados também, que foram partícipes dessa lei, que trata da questão do racismo nos estádios e nas arenas esportivas do Espírito Santo e também das brigas entre torcidas, brigas entre pseudos, falsos torcedores. Então, a lei trata tanto da questão do racismo quanto da questão das brigas. Então, você está fazendo essa divulgação, é muito importante esse trabalho. Essa lei visa coibir a violência e o racismo dentro das arenas e no entorno das arenas, porque é inadmissível um treinador de futebol que está exercendo a sua função, um treinador que está trabalhando, que está lhe dando o seu melhor, ser chamado de macaco por um torcedor. Isso é inadmissível. Parabéns ao governador Casagrande, que sancionou e tenho certeza que o Poder Executivo agora, que é responsável pela fiscalização, vai fiscalizar, vai ficar atento para que essas punições sejam aplicadas e que a gente vá melhorando e levando de volta, Márcio, as famílias para os estádios e para as arenas esportivas, porque muitas vezes você fica com medo de levar seu filho, seu neto, sua neta para uma arena esportiva com medo dessa violência e a gente vai inibindo essa violência e voltando com as famílias para dentro das arenas esportivas acompanhar o nosso esporte capixaba. É, Dere, eu tiro o chapéu para esse Tiago Hoffman, deputado jovem, atuante, moderno, e que viu nessa lei aí uma oportunidade de, pelo menos, acabar com essa vergonha que está acontecendo em nossos estádios. Sim, sim, o cara que já está mostrando o trabalho, está presente, está acompanhando o esporte, o futebol da maneira geral e é importante, uma lei sensacional que vai ajudar muito a combater a violência nos estádios. Parabéns, Tiago Hoffman, o cara está no primeiro mandato e já está trabalhando. E o Rodrigo César falou dessa lei criada pelo Tiago Hoffman. Fiquei muito feliz dessa ação aí, então, essas pessoas vão estar cada vez mais inibidas de fazer isso, que isso aí diminua bastante e que a gente consiga trabalhar em paz, independente da cor, da raça, da crença, que a gente sempre esteja nos respeitando como seres humanos. Tiago Hoffman, obrigado aí por ter sancionado essa lei, o governador também nos apoiou, a gente está muito feliz e isso vai nos ajudar não só o futebol capixaba, mas sim o futebol brasileiro. Obrigado aí de coração. Agora é hora de falarmos da Vilá Junete Telecom. Você pode adquirir uma internet de qualidade, assim como fez o Éder Barbosa na Serra, né? Vilá Junete Telecom é a melhor na Serra atuando. Muita gente só se fala da Vilá Junete Telecom, o Rodrigo e toda a equipe, sempre com aquele atendimento de qualidade, de excelência e a internet mais veloz da Serra. E o Giro Esportivo esteve presente na Comissão de Turismo, Esporte e Lazer da Assembleia Legislativa e conversou com o Coronel Wellington, com o Janete de Sá e com o Alain Ferreira, que falou sobre o desenvolvimento do turismo para a região do Caparaó. Confira. São duas atividades que estão intrinsecamente relacionadas, uma não sobrevive sem a outra, em que Deus está nos permitindo ocuparmos um lugar aqui na Comissão de Turismo e Desporto, juntamente com outros deputados, sempre trazendo à tona relevantes, tanto na região sul, na região serrana, no norte do Espírito Santo e aqui na região metropolitana também. Nós temos certo em que o turismo é uma fonte limpa de desenvolvimento social, gerador de emprego e renda para o Espírito Santo e que, com certeza, nós temos aqui uma oportunidade na Comissão de dar voz a todos os atores que constroem o turismo e o desporto no Estado do Espírito Santo. Nós vamos fazer uma reunião da Comissão de Turismo e Desporto aqui, nesse mesmo local, abordando o tema violência e racismo no esporte capixaba, uma vez que nós vamos trazer esse tema junto com oradores relevantes, pessoas que vivem no dia a dia convivendo com esse tipo de prática em que nós temos que definitivamente estipar o nosso meio. E quanto mais potencializar o turismo, com certeza vai gerar mais emprego e renda. O turismo, nós temos hoje turismo litoral, nós temos montanhas, nós temos agroturismo, enfim, nós temos uma gama aí de vertentes do turismo. Deputado, um tema importante é a violência nos arredores e dentro dos estádios. A Comissão está de hoje nesse movimento? Com certeza, mas a gente já dialoga com a Comissão de Segurança, para juntos, turismo, que o esporte também é o turismo, é uma forma de turismo, e junto com a Comissão de Segurança, a gente está de olho nessa violência nos estádios. O racismo estrutural, sabemos disso, mas com projetos, com leis mais rígidas, com certeza a gente vai chegar a um momento que vamos exterminar o racismo e a violência nos estádios. E nós tivemos também na ocasião com o Janete de Sá, que falou sobre o turismo, sobre ações que estão desenvolvidas pela Assembleia Legislativa. Como uma comissão muito importante para levantar esse debate na sociedade, do porquê que o Espírito Santo ainda não alavancou no turismo, tendo em vista a enorme potencialidade que nós temos nessa área e a oportunidade de abertura de diversas frentes de trabalho que o turismo proporciona. Nós somos, acredito que, um dos únicos estados onde com 30 minutos você está de uma região de praia, você passa para uma região de montanha, para uma região fria, onde todos os dois têm potencialidade, tanto no litoral como na região de montanha. Recentemente teve um caso de racismo no futebol caixa, um caso grave em um clássico esportivo em Rio Branco. A comissão está de olho também? Está de olho também, porque foi uma coisa lamentável. Há um racismo estrutural em nossa sociedade e nos campos do futebol a gente tem visto, não apenas aqui, no Espírito Santo, mas temos visto em outros lugares, em outros estados, São Paulo isso acontece muito, em Minas Gerais, numa região do Nordeste e fora do nosso país. É uma situação gravíssima e nós temos tomado algumas medidas aqui no Espírito Santo para coibir esse tipo de abuso contra as pessoas, especialmente no campo de futebol. A gente fez várias iniciativas aqui no sentido de estar trazendo a solidariedade para o técnico atingido, mas também para as medidas também do ponto de vista da política para poder a gente coibir esse tipo de prática condenável que é o racismo estrutural dentro de nosso estado, dentro de nosso país. Parabéns, Coronel Hélito, parabéns, Alain Ferreira, parabéns, Janete de Sá. Três deputados, nota 10, né, Eder? Nota 10, trabalhando, pensando muito no turismo, no desporto, trabalhando incansavelmente na Assembleia Legislativa e, claro, pensando também em combater a violência no esporte. Isso é muito importante. É um rápido intervalo, fã de esportes. Eu vou voltar com o VAR Light, que o nosso amigo Marcos André Gomes comandou nos Jogos do Capixabão. E você, Eder, quais são os seus destaques? Final de semana, destaque especial para as quartas de final da Copa Noroeste da região Prode Norte. Não saia daí, não mude de canal, porque daqui a pouco, no ar, e de volta, o Giro Esportivo! E aí